Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com mais um mega episódio aqui no Vale Encantado e infelizmente o Michael acabou sendo devorado, agora está sendo devorado pelo Shadow, que já o eliminou agora, vai dar o seu grito aqui de vitória e eliminou aqui o coitado do Michael, infelizmente também a gente perdeu o Steve né, e eu tinha dito que se o Steve estivesse ainda vivo sem tomar uma mordida, até chegar aqui a nossa equipe trazendo o antiveno, a gente ia conseguir ressuscitar ele mas infelizmente ele já foi devorado pelo Croc e pela Sand, então galera, a gente perdeu ele e o Steve, não tem mais o que fazer temos aqui o Dente de Anzol agora atacando um Krish, mais um Krish que vai ser abatido provavelmente o Michael ali foi pego pelo Shadow e agora aqui esse Krish vai ser devorado pelo Dente de Anzol vocês podem ver aqui que tem vários carnívoros nesse território, carnívoros grandes, não são carnívoros quaisquer são carnívoros de grande porte, como o Shadow, o Dente de Anzol, aqui temos também o Croc, temos aqui a Sand tem várias, a Sand que quase mordeu ali o Oloro Titã, coitado, saiu correndo, girafales aliás o que? saiu correndo lá, junto com o Cabritinho beleza então, pra esse episódio a gente vai ter aqui então, a manada de Pak, a pedidos de vocês com o nome aí do líder de Manny também vamos ter o nome do nosso Giga, vai se chamar Titan ou Titã, só deixa eu ver se eu acho ele por aqui, deixa eu dar uma olhadinha cadê, 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 aqui tem ele ó vamos ser nomeado e colocar o nome então de Titã a pedidos aí, claro, de vocês e também vamos ter aí o Anti-Venom chegando, eu ainda não recebi as instruções de quando que ele vai chegar oficialmente aqui no parque, mas ele já está se aproximando e claro, que vai ser pra esse episódio, como eu havia falado anteriormente vou esperar aqui, eita, será que vamos ter uma treta aqui de Pentaceratops versus aí o Titan? vai ter mesmo, vamos ver aqui a gente já tem algumas coisas prontas, vocês podem ver, eu já coloquei ali os Galimimos também pra fabricação assim como a manada de Pak então já podemos liberar daqui a pouco só vamos ver a batalha aqui do Giga versus o Pentaceratops vamos ver estão se encarando aqui, né e vai rolar deu uma mordida aí então será que o nosso Titan vai conseguir se dar bem nessa? tomou a cabeçada foi com 59%, enquanto isso aqui o Pentaceratops está com 45 está resistindo bem até conseguiu ali dar uma que deixou todo machucado o Titan caraca, velho esse Pentaceratops aí não é pra qualquer um deu um grito aí na cara dele vamos ver mais um ataque e eliminou aí o Penta que deixou com 59% de vida eita, nossa devorado completamente coitado aí, vai dar o seu grito deu o seu grito e já era lembrando que a gente não vai colocar mais carnívoros pelo menos não por enquanto a gente vai colocar, claro, mais pra frente mas agora a gente só vai focar nos herbívoros vamos liberar aqui então já os Galimilos que eu deixei fabricando e também já vou liberar o Pack porque a gente já tem beleza? ali do outro lado tem os outros Packs vamos só aguardar que esses aqui saírem e eu já nomei até o líder aqui que ficar dos Packs eu coloco o The Many aqui eu já tô liberando então mais Packs Cephalos vocês podem ver aqui aqui do outro lado também eu já liberei alguns estou liberando mais ainda também fabriquei mais alguns outros eu quero ter um grande grupo de Packs Cephalos até porque tipo, eu quero fazer uma grande manada como vocês mesmos pediram aqui tem um Packs Cephalos até tem que dar uma olhada aqui eita olha aqui galera o helicóptero eu vi que tava escutando o barulho do helicóptero mas eu tava dando muita bola caraca, o anti-venom chegando eu nem vi minha equipe nem avisou se bem que a nossa equipe avisou né mas eu achei que eles iam mandar uma mensagem assim que eles entrassem no nosso território aqui do vale ó, já estão deixando ele aqui embaixo espero que ele fique bem né o anti-venom vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui tá o pessoal saindo aqui nossa, um pack já foi devorado na verdade ele foi abatido vai ser devorado pelo Vênus nossa, já começou né galera começou estou ficando nervoso olha aqui o anti-venom aqui tá ele é ele mesmo tá vivão anti-venom olha que da hora galera ele tá aqui tomando água agora ele tá com fome? tá, tá com muita fome coitado tem que se alimentar o menino beleza então o Killer acredito eu que talvez no próximo episódio ou um pouco mais pra frente ele já apareça aqui a gente já pode colocar o nome desse aqui mesmo de Manny já que ele já se intitulou de Alpha aí ó temos o nosso Alpha então nossa manada lá tá grande deixa eu dar uma olhada como eu falei né eu queria fazer uma manada bem gigante mesmo por isso até que tô fabricando vários tá, aqui não precisa mais porque a gente já colocou e já liberou vários outros packs vocês podem ver aqui por cima ó temos um grupo de pack aqui e temos um grupo de pack aqui embaixo também tô se formando opa já podemos liberar então vamos lá e aí ó perfeito pronto já criei todos os packs que eu queria perfeitamente também já colocamos o nome do Giga lá de Titan e também o Vênus acabando chegar aqui no nosso Safari olha aqui o Vênus devorando o Pax Cefalo como eu falei que ele ia fazer né abateu ele e agora está se alimentando será que o Vênus que eles eles na verdade os Raptors que sofreram uma grande baixa no episódio retrasado não no outro episódio se eu não me engano me dá amnésia agora mas eles sofreram uma baixa só temos então o Saturno e o Vênus eu acho que quem faleceu foi o Urano se eu não me engano deixa eu ver Vênus aqui ah não não foi o Urano não desculpa foi a Júpiter agora que eu lembrei o Urano está aqui o Vênus está aqui e o Saturno também deve estar por aqui assim ó deixa eu dar uma olhada achei está aqui o Saturno perfeito o Saturno que eu acho que abateu é o Oloro Titã para variar tem que abater deixa eu dar uma olhadinha aqui cadê? aqui ó temos o nosso nossa o Rio de Vênus acabou de pegar o Galimil desprevenido ó pegou ele por trás deixa eu dar mais uma olhadinha aqui vamos ver a manada de Pach está se dirigindo agora para o sul da ilha uma manada bem grandinha até está aqui o Alpha de Boa na dele tem alguns outros Pachs ali no fundo tem outro Pach lá o bom é que os Pachs agora retornaram para o nosso Safari eles que tinham desaparecido entraram em extinção mas agora retornaram criaram vida novamente lembrando que vocês podem fazer pedidos aí de herbívoros e também colocar o nomezinho ali do lado o Manny está aqui majestosamente procurando comida ainda bem que ele está de Boa aqui acho que não tem nenhum carnívoro não tem nenhum carnívoro o carnívoro mais próximo é o dente de anzol que está dormindo aliás olha aqui está descansando ainda bem que ele está dormindo assim ele não vai lá incomodar os Pachs coitado eu gosto dos Pachs galera também assim como os Chigues Mollux eu gosto deles eu gosto dessa espécie na verdade dessa família esses cabeçudinhos vamos lá então deixa eu dar uma olhada aqui está o Ouro nossa tem um Drednoros aqui está morrendo galera mais um Drednoros os Drednoros que tem um grande problema aí da saúde eles evitam e regime também lembrando disso eles evitam tomar água e comer eu não sei porquê não faço a menor ideia nem me pergunte mas eles simplesmente evitam aí comer e acabam falecendo nós já perdemos um Sauropode por causa disso e agora estamos perdendo mais um aqui o Shadow acabou de eliminar também o Galimimus ele está com fome tá, está com fome caraca, ele quase pegou outro aqui nossa, passou perto ia pegar no rabo dele que deselegante totalmente deselegante opa aqui para variar a Sandy e o Croc brigando de novo capaz que não não, não está com fome o nosso Dende de Anzol ainda bem vamos dar uma olhada mais por cima para ver se está tudo bem aqui em cima é o local mais seguro para os herbívoros eu sugeriria eles ficarem aqui até porque aqui está um caos mais ou menos aqui assim aqui embaixo até que está mais de boa também aqui nesse canto da ilha até o nosso cadê o Namek que está aqui cadê o Pesco Pesco, 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 Pesco cadê você, Pesco o Pesco que gosta de ficar meio solitário a Belline está ali aqui está a Jade e o Fred claro, né sempre juntos para variar dá mais uma olhadinha aqui cadê cadê o Pesco migrou para cá caraca onde é que ele foi duas horas depois Pessoal, eu não sei para onde o Pesco foi se era eu mesmo estou procurando aqui eu não achei até agora por favor me avisem aí nos comentários caso vocês enxergarem nossa esse aqui não é o Pesco esse aqui é o Namek aqui tem mais um aqui tem mais outro não sei o que houve sumiu aqui está o nosso antiveno provavelmente ele vai caçar ele está com fome está com fome então ele vai pegar aqui o Galimimos que está desprevenido chegamos em uma boa hora para ver uma caçada vamos lá e pulou pegou aí acertou bem nas costas do Galimimos e devorei ele completamente ele nem está com é, ele está com fome mais ou menos não está nem na metade então é, ele teve que caçar galera não adiantou ele está mesmo assim chegando na metade então ele está com fome não tem porque a gente julgar ele você sabe como é que são os Dilophosaurus também em relação aos raptores eu espero que eles não lutem você sabe que eles gostam de treta um com o outro então espero só que não aconteça nada aqui temos uma manada de Galimimos indo para não sei aonde aqui estão eles passando embaixo das árvores muito bonito o nosso Dreadnought está com 17 de vida de fato ele vai falecer ele já está até morrendo ali mesmo já está até escrito ali então de fato nós vamos perder um Dreadnought mais um Sauropode por fome ainda não foi nem luta aqui o Urano caçou um Stigmolok ah mais um que se foi coitado vários herbívoros faz tempo que a gente não vê uma treta de carnívoro contra carnívoro eu sei que no episódio passado a gente teve mas tipo que resultou em algum falecimento de algum dos dois lados no caso então faz tempo que eu não vejo isso eu acho que a última foi até do Carnotauro eu não me lembro agora mas eu acho que foi bom galera a gente vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado se divertido por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito e também principalmente não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos também eu peço aí que vocês deixem nos comentários os próximos herbívoros que vocês querem ver e também um nomezinho aí do lado para eu colocar aqui os mais votados ou pelo menos aqueles que eu achar mais interessante a gente pode colocar aqui beleza então é isso muito obrigado a todos até mais tchau fui Tchau 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 Tchau